Senta aqui Fala aí que eu faço E foi só meia traição Beijei de língua mas não foi de coração E foi só meia traição Nós dois brigamos e eu perdi a razão E foi só meia traição Beijei de língua mas não foi de coração E foi só meia traição Nós dois brigamos e eu perdi a razão E foi só meia traição Será que não foi de coração? Já você Sempre arruma um motivo, tá sempre armando barraco Palavrão na sua água que é mato Já não sei Se existe um meio perdão pra um meio pecado Fala aí que eu faço E foi só meia traição Beijei de língua mas não foi de coração E foi só meia traição Nós dois brigamos e eu perdi a razão E foi só meia traição Beijei de língua mas não foi de coração E foi só meia traição Nós dois brigamos e eu perdi a razão E foi só meia traição Beijei de língua, mas não foi de coração E foi só meia traição Nós dois brigamos e eu perdi a razão E foi só meia traição Beijei de língua, mas não foi de coração E foi só meia traição Nós dois brigamos e eu perdi a razão E foi só meia traição É a gavirrataça Que foi só meia traição